Compre direto da fábrica Persianas Coimbra, vários modelos, escolhe cor e preço especial. Especial. Aqui. Persiana vertical a partir de três parcelas de R$ 9,50 ao metro quadrado já colocado. Outro exemplo. Persiana horizontal e alumínio a partir de três parcelas de R$ 16,00 ao metro quadrado já colocado. E quem tem a persiana e precisa de manutenção? Pode ligar pra cá que a gente manda o técnico. Rua Tabor, 593 Ipiranga, o telefone? 272-2000.